Olá pessoal do canal Júnior Halak, Medicina e Saúde. Aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia. Você com certeza sabe que o nosso corpo é praticamente 70% água. Isso a gente já aprendeu na escola, tá? Muito interessante. Se nós somos cerca de 70% água, então água é algo muito importante pra nós. Isso aí, sem sombra de dúvidas. E a qualidade da água que você ingere, que você usa, também deve ser uma água que tenha uma boa qualidade. Por exemplo, o pH dessa água tem que ser um pH neutro, acima de 7. É muito bom pra sua saúde uma água com pH acima de 7. Além do pH, essa água deve ser uma água o mais pura possível. Livre de metais pesados, livre de cloro. A nossa água tem cloro, a nossa água tem flúor, mas nós temos que prezar por uma água de boa qualidade. Agora, o interessante é que a água não é só usada pra nós ingerirmos, mas ela também pode ser usada pra um tratamento terapêutico. É isso mesmo. Você já ouviu falar sobre a hidroterapia? A hidroterapia é uma terapia em que você usa água pra minimizar os males que acometem o seu corpo, ou pra você ter uma boa saúde. A hidroterapia vem sendo usada há muitos anos, há milhares de anos. Os nossos antepassados já usavam a técnica da hidroterapia. Hoje, a hidroterapia é muito usada pelos fisioterapeutas. Os fisioterapeutas usam muito essa técnica, principalmente pra recuperar pacientes que tiveram problemas na sua estrutura esquelética. Por exemplo, uma pessoa que teve um acidente, teve um problema com a perna, uma pessoa que teve problemas sérios com os seus joelhos, artrite, artrose, reumatismo, dentro da água, seja a água fria, seja a água aquecida, seja a água com aromas, com sais de banho, com certeza você já ouviu falar sobre as hidromassagens, sobre as banheiras com águas sulfurosas, os tratamentos pra relaxar os músculos, e não somente os músculos, mas pra te dar uma certa leveza no seu corpo. A hidroterapia é usada pra aliviar dores. Dores na lombar, dores nas pernas, dores nas articulações, problemas com reumatismo, problemas com insônia, problemas com estresse exagerado. Todos esses males que acometem os nossos corpos têm um grande benefício na utilização da água como terapia. Você já ouviu falar, por exemplo, do escaldapés? É, o escaldapés é usado há milhares de anos. Você coloca os seus pés em uma água bem quente, o tanto que você pode suportar, mais ou menos até a altura da canela, do joelho, um pouco pra baixo, e você fica ali um tempo que você aguentar, e vai mantendo a água naquela temperatura que você aguente. Essa terapia é muito interessante pra resolver, por exemplo, problemas circulatórios. E não só problemas circulatórios, mas por causa da temperatura dessa água, ela também acaba com vírus e bactérias, é verdade. Você já ouviu falar do banho coreano? O banho coreano é um banho frio alternando com banho quente. Você toma banho frio, toma banho quente, toma banho frio, toma banho quente, toma banho frio, toma banho quente, toma banho frio. Isso é muito interessante, não somente pra parte circulatória, mas também pra sua pele. Isso é usado há milhares de anos pelos nossos amigos coreanos. Ficou surpreso com as habilidades da água em tratamentos? Tem algumas pessoas, alguns profissionais que usam até mesmo a água do mar pra promover a saúde. É chamado de talassoterapia. Por quê? Porque a água do mar é riquíssima em sais minerais. Ela é rica em minerais. E isso faz muito bem pra nossa saúde. A hidroterapia é uma das disciplinas do curso de naturopatia, da faculdade de naturopatia, que oferece a você aí um curso em nível superior, uma faculdade em nível superior. É uma das disciplinas, ok? Hidroterapia, terapia com a água. São mais de 24 disciplinas. Entre elas, fitoterapia, que é o uso das plantas. Iridologia, que é a arte do olho, da íris do olho, em revelar problemas de saúde. Você tem também fisiologia humana. É muito importante pra o terapeuta conhecer sobre fisiologia humana. Você tem, por exemplo, argiloterapia, geoterapia, oligoterapia, terapia nutricional. Essas são algumas das disciplinas que você vai aprender no curso de naturopatia. Se você quer trabalhar na área da saúde, já cansou de trabalhar na sua profissão e quer mudar de profissão, chegou a hora de você fazer o seu curso, fazer a sua faculdade. O telefone tá aqui embaixo, é o WhatsApp. Você vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper e ele vai dar pra você as informações que você precisa pra você começar a sua faculdade de naturopatia o quanto antes. E você que é fisioterapeuta, eu falei sobre a hidroterapia ser usada por fisioterapeuta você também pode fazer a sua faculdade de naturopatia como pós-graduação e aprender mais de 24 técnicas pra você aplicar nos seus pacientes. É muito interessante pra vocês. Não só pra fisioterapeutas, mas também pra enfermeiros, pra farmacêuticos, nutricionistas, médicos e não somente pra quem tá na área da saúde, não. Então, você que já tem um curso de graduação em qualquer área do saber, você pode fazer naturopatia como pós-graduação. Então, se você ficou interessado, liga no telefone que tá aqui embaixo, que também é o WhatsApp, você pode chamar no WhatsApp. O terapeuta naturopata João Dapper vai te dar as informações que você precisa pra você começar a sua faculdade de naturopatia. E aí E aí